Vou explicar um bocadinho a história da Praça da Bressa, que chama-se Austro, e Austro é um movimento do Sul na metodologia brasileira. E o Austro é um movimento responsável pelo valor, e o Alexandre é um movimento muito velho, muito alto, porque é um movimento muito grande. A gente não se não tem muito alto. A gente não se lembra. A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 O que é isso?